Quantos anos você tem? Porque eu sei que você você gastou menos de 40 segundos nesse pé de coco, não foi? Foi, tenho 63 anos 63 anos? É Rapaz, você não tem medo de escorregar e cair não? Eu não E vem cá, e se você que Deus o livre caísse? Era por sua conta? Era por minha conta Eu posso postar um vídeo desse seu aqui? Pode Para qualquer rede social do mundo? Rapaz, você sabe mesmo? Subo E quanto custa um coco por aqui hoje, verde? Rapaz Abra a cama, passa a balamba, pode falar meus amigão invocados Aqui é uma faixa de 2,50 Mas eu estive em um lugar, na praia de Muriú Eu gosto de uma cachaçinha Eita Eu pedi um coco, perguntei quanto é o coco? 15 reais e a dose de cana 15? 15 reais e a dose de cana foi 5 Foi 20 e conto Está me vendo? Estou 15 reais? 15 reais 15 E a dose de cana foi quanto? 5 15 o coco e 5 a cachaça Fechou e 20? 20 reais Amigão, aqui é um artista Amigão, não tem quem diga que esse homem sobe um pé de coco do jeito que eu vi ele subindo É interessante Daqui a pouco eu vou ver um vídeo para você, para você ver como é que é E da idade dele, 63 anos, ele desafia Garoto novo, se quiser vir também Não tem nenhum problema Mas para seguir os passos dele é difícil É verdade Não é verdade? É verdade É verdade Não tem nenhum problema Não tem nenhum problema É verdade É verdade